Fala meu povo mais sertanejo do Brasil, aqui quem fala com vocês é o Giancarlo. Certamente se você é fã de rodeio, principalmente do estilo cutiano, já deve ter ouvido falar de Virgílio Gonçalves. O Gila, quem acompanhou os rodeios da época, pode fechar os olhos e lembrar com exatidão da fala dos narradores nas arenas, antes de cada montaria do competidor. O Cavaleiro é campeão de rodeios, Virgílio Gonçalves é de pão, Jesus defira fora, abriu a porteira, vai embora garoto, capricha, colosso, linda, 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 segura, peão. Perdemos esse grande campeão em 2007, porém, a sua trajetória e seu jeito amigo nunca foram esquecidos. O vídeo de hoje é sobre ele, Virgílio Gonçalves, a força de um campeão. Virgílio Gonçalves, ou Gila, como era carinhosamente conhecido, foi um atleta muito famoso na década de 90 nos rodeios brasileiros. Famoso porque era o cara, sem dúvida, não caía do cavalo e estava praticamente no primeiro lugar do pódio em todas as disputas que participava. Nascido em Barueri, São Paulo, Virgílio Gonçalves, ainda menino, rodou-se para Piraporo do Bom Jesus, no interior de São Paulo. Aprendeu a andar a cavalo aos 7 anos de idade, por conta das romarias frequentes na região. O atleta iniciou a carreira no rodeio em 1988, através da Companhia do João Gargalac. Virgílio Gonçalves participou pela primeira vez de um rodeio, no Parque da Água Funda, em São Paulo. Aos 16 anos, já era competidor profissional. Ganhou o primeiro carro em Itapecerica da Serra, São Paulo. Com 16, 17 anos, comecei a pegar firme no rodeio. Ganhei o primeiro carro da minha carreira, Itapecerica da Serra, que foi muito bom para mim. Eu acho que naquele tempo, o peão que ganhasse um carro e chegasse no próximo rodeio, ele era muito considerado. Pô, quem ganhou lá o carro? Foi fulano. Então, valorizou muito essa parte da minha carreira. Dessa maneira, o até então peão desconhecido começou a ter, sob os olhos das comissões de festa, maior notoriedade. A oportunidade surgiu e Virgílio não deixou escapar. Como ele mesmo dizia, a cela era o seu trono. E foi em cima dela que ele obteve suas maiores conquistas. Em resumo, Virgílio foi campeão de todos os grandes eventos do Brasil, a saber. Americana Cajamar Jaguariuna Fernandópolis Só em Barretos, o maior rodeio da América Latina, Virgílio Gonçalves, foi tricampeão. A fivela mais cobiçada, sem dúvida, chegou para o Gila em 1992, pontando a Potra Índia, Tacia Madrugada. A Potra Índia, pra mim, na época, ela é a Ferrari da Fórmula 1. O primeiro campeão em Barretos, eu ganhei em cima dela, ganhei 92 pontos, na soma de três juízes. Foi muito bom. E as proezas do Gila não para por aí. Em 1993, Montu, e parou, no cavalo terceiro capítulo do Zé Paraguai. Naquele dia eu até quase perdi o rodeio, cheguei atrasado, e foi sorteado esse cavalo pra mim, o terceiro capítulo. E eu fiquei sabendo que ele estava invicto há um bom tempo já, mas a sorte estava pra mim naquele dia. Eu consegui parar em cima dele, e fui o grande campeão de Barretos, mais uma vez. Você chegou aqui com tudo, garoto. Aproveitou cada gineteado e foi pra cabeça. Vai embora com Deus e Nossa Senhora. É terceiro capítulo do Zé Paraguai. É o campeão do ano passado. Colosso. E em 1995, Montu e Parou, no cavalo nacional da Cia Rubinho. E cheguei em Barretos, conquistei o tricampeonato. Essa vitória pra mim foi uma coisa que fui com muita fé. Não esperava de ter uma reação que eu tive de estar montando com o pé machucado, com o joelho machucado. E graças a Deus saí vitorioso. Você sabia que o Virgílio Gonçalves foi parar até no Guinness Book? É isso mesmo. Em 1994, por conquistar muitos títulos e prêmios, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes. E foi considerado também pelo Arena de Ouro, prêmio organizado pela revista Rodel Cauter. E pela Confederação Nacional do Rodeio, a Senar, o melhor peão da categoria. Por dois anos consecutivos, 2005 e 2006. E depois desse tomo fora da arena que eu tomei, eu garanti um lugar aqui no Guinness Book, ó. Foi uma noite inesquecível para mim. Nossa, e a noite que eu fui assinar o livro dos recordes, o Guinness Book, foi uma noite maravilhosa. Eu vi que o Rodeio tinha que estar naquela altura ali. Tantas pessoas famosas lá, recebendo, assinando o Guinness. E eu, o cowboy de Rodeio, também lá. Poxa, aquela noite eu pensei em tantos amigos meus que poderiam estar lá. É só ter incentivo, gente. Virgílio lutava para que o cutiano tivesse regras. Porém, as diretrizes, de acordo com ele, precisavam ser elaboradas por aqueles que dominavam as características da modalidade. Virgílio era um homem feliz, de bem com a vida. Levava muitas alegrias por onde passava. A fama deu-lhe amigos como Chitãozinho Chororó, Eduardo Costa, Milionário Zé Rico e outros artistas. Mas ele não fazia distinção de ninguém. Tratava todo mundo igual. Se estivesse vivo, já que era esporeador dos bão, o número de títulos e prêmios estariam bem maiores. Ao mesmo tempo, nem precisamos dizer que ele estaria encabeçando a luta pela valorização de que, de fato, o cutiano no Brasil precisa ter. A última montaria de Virgílio Gonçalves. A última montaria foi em 2007, aos 35 anos, na cidade de Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo. O nosso inesquecível Gila teve a vida bruscamente interrompida. Naquele ano, ele estava em primeiro lugar no campeonato do Top Team Cristal. Virgílio Gonçalves. Grande campeão brasileiro, na modalidade cutiã, que jamais será esquecido e sempre será lembrado por nós. Virgílio Gonçalves. A força de um campeão. Agora, barbaridade, vai sair o cavalo, lá vai ir da tropa de um gostão de Giacomele, demão de alto. O cavaleiro é campeão de rodeios. Virgílio Gonçalves, é de bom Jesus, se vira fora. Abriu a porteira, vai fora, garoto. Capricha, colosso, linda, 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 se muda, fião. Capricha, colosso, linda, 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 Legenda Adriana Zanotto